Olá, o programa Criativo está de cara nova, cenário novo, vinheta nova e também apresentadora nova. Eu sou Caroline Souza e estarei com vocês todas as quintas-feiras, às duas horas da tarde, aqui na Metrópole News TV. Vamos abordar diversos assuntos relacionados à beleza, autoestima e empoderamento feminino. O programa também vai contar com participações de grandes profissionais e convidados especiais. Então, fiquem ligados que o Criativo está no ar. Fomentar o empreendedorismo feminino é fundamental para que as mulheres possam aumentar seus rendimentos, gerar empregos e ter sustentabilidade no mercado e, sobretudo, ser independente e protagonista de suas vidas. Nos últimos dois anos, a proporção de mulheres empreendedoras passou de 38% para 45%. Olha que notícia boa! Hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino. É um assunto que ganha cada vez mais atenção. Além de promover o forte debate sobre a posição da mulher no campo empresarial, gera transformações na sociedade e na economia de todo o país. E no próximo bloco, vamos falar sobre esse tema super atual. Vamos conversar com a empresária Edileuza Neves. Não saia daí, o Criativo volta já! Olá, de volta aqui com o programa Criativo. E agora, no segundo bloco, estamos recebendo a empresária Edileuza Neves. Boa tarde, Edileuza! Boa tarde! Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite! Edileuza, conta pra gente, como você começou a sua história no ramo do empreendedorismo, começou a empreender? Então, eu comecei com vendas de roupas já há mais ou menos uns 15 anos, né? E de 4 anos pra cá, eu abri uma loja física. Essa loja, ela fica situada na Nova Suíça. E, assim, comecei realmente como sacoleira, indo até os clientes em casa. Comecei, gente, do zero mesmo, de baixo. E fui crescendo até chegar realmente a montar uma loja física. É difícil, muito difícil. Ainda mais os tempos que a gente tem vividos, não só agora com a pandemia, mas até antes mesmo da pandemia. A gente já estava em crise, né? O país já em crise, muita gente com muita dificuldade no ramo de comércio, de roupa. Então, assim, chegou a pandemia, aí complicou um pouquinho mais, né? Ou um pouco mais. Então, assim, tem sido momentos de superação, como se diz o ditado. É, matando um leão por dia. E tamo aí! Você disse que você abriu sua loja tem cinco meses, é isso? Quatro anos. Física, física, né? Física, quatro anos. Quatro anos, né? Isso. Ah, sim, porque eu pensei que já tinha sido o período da pandemia, mas não. Não. Na pandemia, você se reinventou, é isso? Me reinventei na pandemia. Eu sempre tive muita dificuldade pra aparecer em público, pra aparecer em redes sociais. Na minha loja, sempre paguei influenciadora, modelo, pra poder estar provando, fazendo provadores, né? E, assim, sempre elas falavam, por que que você mesmo não veste as roupas da sua loja? Você mesmo faz um provador. E eu sempre com muita dificuldade, bem travada mesmo. Então, o que que acontece? Na pandemia, eu vivi, assim, numa situação daquele ditado de novo. Ou vai, ou racha. Da necessidade, né? Da necessidade, né? Da necessidade extrema. Então, eu tive que ir, eu tive que me jogar. Falo pras pessoas que, assim, como eu, tem dificuldade de aparecer em rede social. Falo pra vocês, não é fácil, mas não desista, persiste, porque a gente consegue, sim. Todos nós conseguimos, basta a gente começar. Porque rede social hoje, Edileuza, é uma forma de você ficar perto dos seus clientes, de criar intimidade mesmo, relacionamento, né? Relacionamento, exatamente. Por quê? Porque a rede social em si, hoje em dia, tá muito voltado pro Instagram. Então, o Instagram é o seguinte, se você mostra só fotos, só corpo padrão, hoje em dia quase ninguém tem corpo padrão. Então, você tem que mostrar a realidade, a realidade do corpo das mulheres brasileiras, das mulheres em comum. Então, assim, acaba que se você ficar mostrando muito corpo padrão, corpo modelo, o que que acontece? Muita gente não se identifica. E acaba que o seu Instagram passa a ser um Instagram robótico. Então, você tem que aparecer pra o quê? Pra mudar tudo isso e passar pra o seu cliente empatia. Que aquele Instagram seu é humanizado. Então, você realmente, como dona de loja, como influenciadora, realmente tem que passar isso. Tem que passar humanidade. Humanizar o Instagram. E o nosso programa, Edileus, ele vai tratar sobre isso, sobre autoestima, sobre ser de verdade nas redes sociais, porque eu acho que isso que chama atenção, que as pessoas realmente gostam, né? Exatamente. Que as pessoas gostam realmente é, assim, ver o seu cotidiano. O que você faz é realmente humanizar. É assim, tipo assim, passar pras pessoas que você tem uma vida por trás dali daquele Instagram. Não é só aquela beleza. Porque ali, gente, a gente é humano. A gente é ser humano. E, assim, no início que eu comecei a gravar, a fazer provadores, e que ainda não tô 100%, ainda erro, ainda faço vários, né? Vários vídeos. Aí volto, faço de novo, não ficou bom. Eu tenho um pouquinho, assim, de toque, perfeccionismo, mas, assim, tá indo. E falo pra vocês, quem tá aí, que vai começar, não desista. Permanece que consegue. E vou falar uma coisa pra vocês. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a gente coloca defeito, é porque a gente tem medo das críticas, a gente, às vezes, precisa investir um pouquinho mais na gente. E, assim, tem que passar, não é que a gente tem que passar o perfeccionismo de beleza. É porque, tipo assim, por exemplo, a pessoa vai se identificar com você. Então, alguma coisa você tem que passar pra pessoa se identificar. Vocês estão me entendendo? A internet hoje, a gente sabe que tem muitas críticas, mas eu acho que passar esse lado verdadeiro, esse cotidiano mesmo, de verdade, eu acho que faz gerar esse relacionamento com o cliente e, automaticamente, criar vendas, gerar vendas, é isso? Que é o mais importante. O mais importante que os lojistas buscam, né? Exatamente, porque a gente, lojista, busca isso aí. Não é só mostrar beleza, não é só mostrar um corpo bonito, uma roupa bonita. A gente tá ali mostrando tudo isso, mas que isso também venha a gerar o quê? Venda e dinheiro no nosso caixa. E, Dileuza, e pras pessoas que querem aparecer, querem fazer um story, mas têm vergonha, qual é a sua dica pra começar? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem que começar. Perfeito, no início não vai ser. Então, assim, começa, é como eu tô falando, erra, volta, faz de novo. Nem que você tem que fazer 20 vezes, mas faça. Começa, você tem que começar. Assim como eu, que tinha, e tenho ainda muitos travamentos pra poder fazer vídeos e tal, eu ainda tenho muitos erros, tenho muito o que aprender, mas, assim, tem que começar. Sabemos também que tem muitas pessoas, muitos comerciantes que estão a ponto de desistir devido à pandemia, não conseguiu pagar o aluguel. Dileuza, qual é o conselho, qual é a dica que você dá pra essas pessoas que estão querendo desistir? Olha, eu não vou falar pra vocês que foi fácil passar aí por esses quatro meses nesses decretos de abre e fecha loja. Foi muito difícil, despesa de loja física não é baixa, é muito alta, são muitos impostos pra gente pagar e tal, fornecedores. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês, não desistir. Jamais vocês desistam. É, assim, nem que esteja ali, ó, no fundo de vocês uma esperança, agarre nela. Começa, se reinvente de alguma forma e você pode ter certeza que você supera como eu estou superando e vou superar. Ainda tem muito, muito pra eu superar, mas a gente vai conseguir e tá conseguindo. E pra quem quer começar no mercado, pra quem tá com aquele dinheirinho ali parado, pouquíssimo, mas quer investir, o que você faria? O que você fala pra eles? Eu falo o seguinte, comece. Comece, mas comece sem investir muito na questão de já ir abrindo uma loja física de cara. Não. Comece em casa, investe em rede social, principalmente Instagram. Por quê? Porque é uma janela. Ali é um leque que você abre pra mostrar o seu produto. Então, se você tiver que abrir e investir, investe no Instagram. Não abre loja física no momento, não é época pra isso. Ainda não estamos na época de abrir loja. Então, assim, investe em quê? Em rede social, vendas online, porque as vendas online têm crescido, assim, grandiosamente. Então, é isso que eu tenho pra falar. Um bom atendimento também, né, Dileuza? Um bom atendimento. Com certeza, isso aí é 100%. 100% das vendas tá em atendimento. Se você não tem um bom atendimento, que seja não só nas vendas online, né, na loja virtual, como também até na presencial. Com certeza. Atendimento, gente, é tudo. Gente, vamos mudar de assunto agora. A Dileuza trabalha com vendas, é empresária, só que ela adora moda também, né, Dileuza? Sou apaixonada. Minha vida toda sempre foi com moda que eu trabalhei. Nossa, que legal. Dileuza, fala pra gente quais são as cores que vão bombar agora no verão, que já estão bombando, na verdade. Que já estão bombando, gente. O lavanda veio, assim, ó, com tudo, né? As cores vibrantes em si, todas elas estão, assim, super em alta. Mesmo porque, até mesmo por conta da pandemia, foi até mesmo uma alegria, trazer uma alegria, cores pra alegrar a nossa vida, né? Então, assim, o lavanda tá super em alta, o roxo, né, o uva tá super em alta. E, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês, brincarem, brincarem com as cores. Também vem aí o poá, que muita gente conhece, só que conhece o poá muito no tradicional, que é o quê? O preto, o bolado preto com branco. Agora não. O bolado de poá aí tá aí, não só preto com branco, mas rosa, verde, várias outras cores. Então, o que eu tenho pra falar é que brinque com as cores. Vou pedir pra produção colocar, tá? Essas cores, esses modelos também, né, pra vocês irem acompanhando aí em casa. E, Dileuza, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, aliás, na nossa estreia do Criative, tá? Muito obrigada pelo convite, Carol. Muito obrigada, TV. Tô aqui à disposição sempre que precisar. E pra vocês aí, siga a nossa página, Desirê Multimarcas, tá? Vocês vão gostar do que vocês vão ver lá, muitos looks lindos. Então, não saia daí, a gente volta já, já, depois do intervalo. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. Com nomes de personalidades e de acontecimentos que marcaram época, as vitaminas daqui são um caso à parte, feitas de forma artesanal e de sabor inigualável. No setor oeste, coração de Goiânia, a nostalgia e a excelência em qualidade estão a seu dispor. Adormecida pela dinâmica da cidade, a Fonte do Paladar guardou seus segredos às sete chaves e agora está disposta a lhes mostrar o resultado. Isso mesmo, a Fonte do Paladar está de volta, trazendo as boas e nostálgicas vitaminas, o cafezinho, o mesmo sorvete, com a mesma receita e o mesmo amor. Para que os antigos fregueses recordem a maravilhosa época e para que os novos possam ter um pouco da experiência dos tempos de outrora desta maravilhosa cidade. Fonte do Paladar, desde 1958, tradição e amor por Goiânia. O conhecimento transforma o nosso futuro, por isso no Colégio UNOS o aluno recebe uma educação que o estimula todos os dias a novas descobertas. E ampliamos sonhos com uma educação inovadora que leva a grandes conquistas. E fazemos isso juntos, no ambiente de acolhimento, amizades e com valores para a vida. Colégio UNOS, um centro educacional de referência, inovador em suas propostas e práticas pedagógicas, na formação de cidadãos críticos, conscientes e empreendedores. O Colégio UNOS oferece Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Pre-ENEM. Avenida José Leandro da Cruz, Setor Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Telefones 62-3941-7970, 62-992-995450. Com uma moderna infraestrutura, a escola americana conta com salas de aula projetadas para possibilitar que a criança interaja em ambientes estruturados. Cada campo de experiência possui material pedagógico próprio, colaborando para ampliação do repertório de linguagem, construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia. O espaço conta também com salas multimídia, playground, teatro, sala de brinquedos, sala de estudos, biblioteca atualizada, informatizada e área coberta. A Escola Americana Goiânia é mantida pelo CCB, que conta com a Education USA, que promove o ensino superior nos Estados Unidos e orientação para ingressar em universidades americanas. O Education USA também oferece programas de intercâmbio cultural para vários países, assessoria para contato entre universidades brasileiras e americanas, aplicação dos principais testes de proficiência, tudo isso gratuitamente, escola americana, excelência em educação bilingue. Endereço Rua C242, Jardim América, Goiânia. Telefone 62-396-1212. De volta aqui no Criative, você já parou para pensar na importância do empreendedorismo feminino? O movimento tem provocado transformações no mercado de trabalho, oxigenando as ideias e agregando em diversidades. Personalidades como Camila Farane e Luiz Helena Trajano colocam o Brasil entre os celeiros mundiais de empreendedoras de sucesso, inspirando mais mulheres a assumir posições de destaque no mundo dos negócios. Que orgulho dessas mulheres, né gente? E olha só, hoje recebemos aqui no Criative a empresária Edileuza Neves. Mas fiquem ligados que no próximo programa vamos ter mais convidados especiais. Obrigada pela sua companhia e fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto